Ah, dicas para os amantes da literatura. Estão preparados? A gente vai falar de dois festivais que movimentam o mundo dos livros. A Pauliceia Literária, que acontece no centro de São Paulo, e a Tarrafa Literária, que acontece no centro histórico de Santos, no litoral paulista. Cada um dos eventos traz mais de 20 autores brasileiros e internacionais. E os curadores estão aqui. E o Manuel da Costa Pinto, nosso eterno amigo, colega, que é o curador da Pauliceia. E o José Luiz Tarram, que é o curador da Tarrafa Literária. Prazer tê-los aqui. Muito bom. Os festivais começaram, a programação, na verdade, da Pauliceia, a programação literária, começa amanhã. Tarrafa abriu hoje, né? E temos ainda mais três dias para aproveitar. Tem uma coisa interessante nesses festivais, que são festivais que acontecem no centro da cidade, na cidade de Santos, aqui na cidade de São Paulo. Um pouco diferente de muitos outros festivais que acontecem pelo Brasil, que a gente vai até o festival. Isso traz uma característica diferente? Traz que peculiaridades para os eventos, vocês acham? Bom, eu acho que essa é uma característica importante, porque a gente antes tinha as bienais do livro, das grandes cidades, como Rio, São Paulo. E surgiu depois com a Flip, o Foro das Letras de Ouro Preto, a Fliporto, que era em Porto de Galinhas, depois em Olinda, que são eventos que exigem que o público se desloque e tenha tempo disponível, tenha dinheiro para pagar uma pousada, etc., um hotel para estar naquele lugar. Faltavam festivais desta natureza e nas grandes cidades. A Tarrafa já existe há sete anos? É, até a sétima edição. O Polícia Literária é a segunda edição, porque é um evento bienal. Mas, assim, a característica é de serem eventos que acontecem em grandes cidades, ou seja, tem que disputar o público com a programação da cidade e também com os afazeres das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, dá acesso a uma programação literária para quem não pode se deslocar para outra cidade, como Paraty, como Olinda, como Ouro Preto. E, nesse sentido, acho que é importante que as grandes cidades, como Santos e São Paulo, tenham eventos literários também. Obrigado pelo grande de Santos. Mas é grande. A cidade de Santos é uma cidade, em termos mundiais, é uma metrópole. Aqui no Brasil, em comparação com São Paulo e Rio, talvez não, mas é uma metrópole. Sim, sim, é, mas muita informação na cidade antiga. A gente estava conversando que aí os festivais vão até o leitor e nesses outros o leitor tem que ir atrás do festival. Então, é interessante essa observação, essa linha que a gente está desenvolvendo de festivais urbanos, vamos dizer assim. Vocês estão indo atrás dos leitores, é isso? Exatamente. E bem ou mal, você tem uma questão de democratização desses eventos também. Porque, assim, você, para ir para cidades como Paraty, Ouro Preto, Olinda, Olinda não, porque é quase um distrito de Recife. Mas, assim, outros, tem o Festival da Mantiqueira, que é muito importante aqui em São Paulo, mas são eventos que exigem com que as pessoas vão para lá. Precisa ter poder aquisitivo. Existe um corte, involuntariamente, indiretamente, existe um corte um pouco elitizante. Claro. É inequívoco isso. E, no caso de um evento que acontece numa grande cidade, como Santos, São Paulo e tantas outras, eventos dessa natureza nessas cidades, eles tendem a atrair um público mais heterogêneo, do ponto de vista de perfil socioeconômico. Muito bem. A gente tem aí uma curadoria que traz também muitos autores diferentes. Você falou de uma coisa heterogênea. E eu queria que vocês falassem dos principais destaques aí das mesas. São dez mesas, não tá, Rafa, né? Isso mesmo, dez mesas. A gente não tem um assunto primordial, uma homenagem fixa, um nome, uma homenagem fechada. Cada mesa se debruça sobre um tema, né? E alguns autores, naturalmente, vão tendo destaque, né? Então, vão ter duas mesas sobre biografias. Até a biografia, mas também o personagem real com a ficção em torno dele, promovida pela Ana Miranda e José Castelo. E nós teremos um papo entre o Nelson Mota e o Júlio Maria também. O Júlio Maria fez a biografia da Liz Regina, o Nelson Mota até envolvido em algumas biografias, o Tim Maia, por exemplo. Sim. E apesar da gente não buscar o assunto formalmente da liberação das biografias, as pessoas querem debater sobre isso, né? Isso é interessante notar nos festivais também, que a gente tenta ir por um, sugerir um caminho, mas ele ganha vida naturalmente e tem surpresas ao longo de um evento, né? Então, as pessoas mandam um pouco no que vai acontecer. A mesa de quadrinhos foi uma demanda, por exemplo? É uma demanda um pouco egoísta, eu adoro quadrinhos. Tá com um na mão, né? Eu tô com um na mão aqui, é uma edição portuguesa de um dos quadrinhos do festival. Mostra pra gente, é naquela câmera ali do meio, olha. Olha só, que linda essa edição. É de um espanhol, é isso? É de um espanhol, o Miguel Ancho Prado e... Olha que lindo isso. Qual é o nome do livro? Ardalene. Ardalene, Ardalene. Ele lança o livro na tarrafa literária. Lança na tarrafa literária. E ele, por exemplo, ele tá esgotado no Brasil há uns 15 anos, né? E a gente promoveu o retorno dele e é interessante. Hoje, com a internet, informação rápida, foi sair um post despretencioso. Tem ligações da Paraíba, Vitória, Curitiba, São Paulo. Interessante ver como as coisas acontecem numa dinâmica rápida, né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de algumas mesas da Pauliceia. Manuel, ele tava falando o seguinte, que às vezes tem essa demanda do público por alguns temas. Como é que você escolheu e separou os temas dessas mesas aí? Bom, o Pauliceia foi um evento criado em 2013 pela Associação dos Advogados de São Paulo. Por conta disso, por esse vínculo com os advogados, a primeira edição teve o tema do policial como, vamos dizer assim, tema transversal. A gente manteve alguma coisa disso nessa edição para manter uma continuidade, mas ampliando um pouco o leque de opções. Então, por exemplo, existe um autor em foco, um autor homenageado, que é o Luiz Alfredo Garcia Rosa, criador do investigador Espinosa, né? Um dos maiores autores de policiais brasileiros hoje, que vai participar em duas mesas. Uma mesa em homenagem a ele, na abertura, depois do mesmo dia, junto com um autor de policiais norte-americano, que é o Jeffrey Dever. O Leonardo Padura, que por coincidência lança um livro também nesta semana no Brasil, que é o livro Herégis, né? Até trouxe aqui a edição. O Leonardo Padura, que é um autor de romances policiais e autor de um thriller político chamado Homem que Amava os Cachorros, que já foi entrevistado aqui pelo Metrópolis, circunstancialmente por mim, mas assim, ele vai lançar esse livro também. E ele participa junto com outros autores internacionais, como, por exemplo, o Martin Cohen, que é argentino. Daí, nesse caso, a gente junta, só respondendo a sua pergunta em relação a tema, saindo um pouco do policial, que está presente no Pauliceia, o Padura faz uma mesa junto com o Martin Cohen, que é argentino. Ambos falam um pouco dos resquícios dos regimes de exceção, dos regimes autoritários, Cuba, no caso do Padura. Argentina, no caso do Martin Cohen, na contemporaneidade. Da mesma maneira, a gente tem autores, assim como na Tarrafa, tem o tema da biografia, que também é um tema que eu acho que é muito presente hoje no imaginário das pessoas, no interesse das pessoas, é o que o Zé Luiz estava falando, a respeito de que há uma certa demanda. A curadoria também é feita um pouco em função da expectativa do público. Então, a gente tem uma mesa com o Lira Neto, biógrafo do Getúlio, e outra com o Mário Magalhães, que também é biógrafo do Marighella, e tem uma mesa com o Rui Castro. Nesse caso aí, é uma coisa meio diferente. A gente vai fazer uma mesa com o Rui Castro, em que ele, obviamente, vai falar das suas biografias, mas ele vai estar no palco com a Heluísa Seixas, que é mulher dele, escrever um livro em que ele é, de certa maneira, personagem, é o oitavo selo, que ele fala de toda a vida boêmia que ele levou e as consequências disso, dramáticas e semi-trágicas em dado momento. Então, vai ser uma coisa interessante, porque o Rui vai estar como biógrafo e também como uma espécie de, entre aspas, biografado pela Heluísa Seixas, que é escritora e escreveu esse livro, que o inclui como personagem. Muito legal. Tem também uma mesa na Pauliceia, que é Luz do Tropicalismo, que tem o Mia Couto e o José Eduardo Água Lusa também, que é uma mesa interessante, que eu acho que eu vou me escrever, viu? Falando em autores portugueses, tem um português aqui que também faz um lançamento na Tarrafa Literária, não tem? Isso mesmo. O Gonçalo Tavares, mais conhecido até então pelas obras adultas dele, uma obra fértil para a idade, ele tem 40 e poucos anos, já tem 30 e tantas obras, ele vai estrear no mercado infantil no Brasil. Ele vai lançar o primeiro de uma série de livros do Sr. Valéry, ilustrados pela esposa dele, a Raquel Cayano, e a estreia são os sapatos do Sr. Valéry. A gente separou um trechinho do livro, vamos dar uma olhada. Muito bonito, não é? Porque também tem esse gancho da Tarrafinha Literária, que é de literatura infantil, infanto-juvenil. Muito bem. Aí vocês ficam pensando, você me falou, Adriana, 20 autores. Eles não falaram de 20 autores, não, mas você pode entrar no site. No site tem a programação completa, você pode se inscrever para assistir a essas mesas. No caso do Pauliceia, você paga entre R$32,00 e R$15,00, de R$15,00 a R$32,00. Tem um dia só que é um pouco mais barato, eu vi, que estava lá R$16,00. E tem preço promocional para estudantes. E tem preço promocional para estudantes. Então você pode entrar no site, conferir toda a programação e fazer a sua reserva. E o Tarrafa também. Muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom evento. Obrigado. Até mais, Manoel. Até mais, tá? Obrigado.